Bom dia, meu nome é Jonathan Guimarães e eu vou apresentar o artigo sobre a simulação de um efeito não linear de distorção de guitarra elétrica utilizando a GPU. Eu vou passar pela introdução, pela motivação e objetivos, a primeira, segunda e terceira etapa que são os filtros que eu apliquei no sinal de entrada, o ambiente e a execução do software, os resultados, a conclusão e os trabalhos futuros. A distorção é uma alteração no formato de onda do instrumento, é um princípio básico baseado na ceifagem de picos, então é como se a guitarra produzisse uma onda senoidal pura, que podemos ver na imagem azul, e esses picos serão ceifados por um ato que a gente chama de clipagem ou clipping do sinal, que é a imagem verde, como podemos ver. E aí existe hard clipping e soft clipping, eu não vou entrar em detalhes. Mas essa clipagem, essa distorção, ceifagem de picos, foi originalmente implementada por válvulas eletrônicas, e a válvula pode ser considerada, de acordo com o Sonnenberg, um elemento de produção de distorção não linear. A distorção é uma alteração no formato de onda do instrumento, e o fato dela não ser linear faz com que ela gere harmônicos diversos, produzindo o sinal e o efeito auditivo que a gente chama de distorção harmônica. Existe um algoritmo DSP para simulação de distorção, chamado de wave shape, proposto por Chang em 2011. Esse algoritmo é dividido em três etapas e controlado pelo músico através de três parâmetros, boost, drive e tone, onde cada um desses parâmetros, eles controlam um dos filtros que eu implementei nessa solução. Aqui na imagem a gente pode ver um exemplo de um pedal, esse feito por transistores, não mais por válvula, porque é um pedal recente, mas é um pedal analógico, feito de material eletrônico. E podemos ver aqui, o primeiro knob que chama level, representando o boost, que é o ganho, que eu dou no sinal, o tone, onde eu controlo o filtro passa-baixas, que eu vou explicar mais à frente, e a distorção, que eu controlo a quantidade de clipping que o meu sinal irá ter. Então, o objetivo é propor um algoritmo paralelo e não linear de simulação de distorção utilizando o CUDA, que é a biblioteca que a gente conhece para processamento paralelo, usando placas de vídeo da NVIDIA. São três fases de processamento do sinal, como eu já disse anteriormente, cada fase representada por um knob variável e controlado como input pelo algoritmo. A primeira parte é o ganho, a segunda é o corte da onda, onde é feita a clipagem e a produção do overdrive, e a terceira é um filtro passa-baixas. Para cada uma dessas etapas foi feito um algoritmo para execução na CPU, e outro para execução na GPU. Então, a primeira etapa. A primeira etapa é produzir um ganho no sinal, que é multiplicar o sinal de entrada pelo parâmetro level, que é controlado pelo usuário, passado como parâmetro no algoritmo, com o intuito de modificar a amplitude desse sinal no domínio do tempo. Então, a gente precisa aumentar esse sinal para fazer a clipagem. A gente pode ver aí a função de transferência. Então, é basicamente o sinal de entrada multiplicado por um fator de ganho, por uma amplitude. Feito isso, a saída desse sinal entra na segunda parte, no segundo filtro. O segundo filtro é o wave shape em si, proposto por Chang, e a função de transferência dele é responsável por fazer a clipagem do sinal, aplicando senoides a esse sinal de entrada. Então, a gente pode ver aqui, na equação 2, a função de transferência é uma relação proporcional da entrada somada e multiplicada por um sinal K, onde K é uma relação entre senoides. Vocês podem ver aqui, eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite, mas é uma senoide, é controlada também, o grau dessa senoide é controlado pelo drive de entrada controlado pelo usuário. Então, quanto mais o usuário aumentar o volume da distorção, o boost, o drive, me desculpe, mais hard vai ser essa clipagem, mais intenso vai ser esse corte e essa ceifa desse sinal, produzindo maior distorção. Então, essas são as equações que relacionam essa senoide e esse parâmetro de entrada com o meu sinal de entrada, produzindo uma saída clipada. Como essa clipagem vai produzir harmônicos indesejáveis, que são ruídos, a gente vai passar um filtro passa-baixas. Então, a terceira etapa do filtro consistiu em fazer uma transformada de Fourier no sinal de entrada e fazer um passa-baixas controlado pelo tone, que é o quanto de passa-baixas que vai ser aplicado. Esse tone é a referência da frequência que a partir dela vai ser cortado e vai ser aplicado o filtro passa-baixas. Então, feito isso, a gente repassa o sinal fazendo a inversa de Fourier, que eu não coloquei aqui no slide, e nós teremos o sinal de hard clipping filtrado de acordo com o filtro passa-baixas. O ambiente de execução foi um computador i7 de sétima geração e uma placa NVIDIA 940 MX. O número de threads no meu algoritmo paralelo foi um grid unidimensional de 32 threads para respeitar o sinal de entrada de áudio, porque o sinal é unidimensional, então essa foi a estratégia usada. E o número de amostragens de acordo com o tamanho do meu sinal. Então, eu usei uma placa M-áudio para processar o sinal da guitarra e amostrar ela na amostragem padrão de áudio. E de acordo com a quantidade de samples que essa amostragem me gerou, eu coloquei isso como parâmetro de dimensionamento e de tamanho de threads. Então, a quantidade de threads vai depender da quantidade de samples amostrados pelo conversor analógico digital que eu usei para gravar a guitarra. Então, o fluxo de execução. O programa Lê o Arquivo de Áudio da Guitarra, que eu gravei previamente e armazenei em disco, envia para ambos fluxos de execução. Nós temos dois fluxos de execução, um responsável pelos três filtros dentro da CPU e o outro por esses mesmos três filtros que eu expliquei, paralelos dentro da GPU, utilizando CUDA e NVIDIA. Nós podemos ver que o primeiro filtro, o filtro de ganho, em CPU, ele demorou 0.35 segundos e em GPU, 0.05 segundos. O segundo filtro, que é o Wave Shaper, em CPU, demorou 0.44 segundos e em GPU, demorou 0.06 segundos. E o terceiro filtro, que é a transformada de Fourier seguida do filtro passa-baixa, seguido da transformada inversa, demorou 0.8 segundos na CPU e 0.1 segundos na GPU, tendo então um total de 1.59 segundos na CPU e um total de 0.21 segundos na GPU. Então, proporcionalmente, tivemos um ganho, um aumento de velocidade dessas três etapas juntas de 7.56 vezes ao compararmos a CPU com a GPU, um algoritmo linear e um algoritmo paralelo em GPU. Então, com isso, a gente viu que é possível entregar o sinal de áudio com qualidade, baixa latência e em tempo real, utilizando a GPU. Isso dá aos simuladores digitais uma maior capacidade de processamento, porque viabiliza o uso desses algoritmos para aplicações de áudio em tempo real. Então, eu posso fazer o mesmo algoritmo, se ele estiver dentro da GPU, ele vai terminar bem antes. Então, significa que eu posso processar mais dados, dado o mesmo intervalo de tempo. O que me garante um maior processamento e uma maior qualidade da distorção harmônica dentro de um tempo real. Porque os controladores e simuladores que existem hoje em mercado e que são disponibilizados para a gente usar, eles precisam prezar pela qualidade do processamento ou pela latência de real-time. Então, acaba que a gente perde qualidade, porque precisa entregar o sinal em tempo real. É uma aplicação crítica. Para trabalhos futuros, eu preciso transformar a entrada da guitarra em real-time, de modo que o algoritmo seja aplicado em cima do som do músico tocando, ao vivo. Preciso utilizar outros algoritmos de FFT para comparar, porque esse foi implementado por mim mesmo, tanto o da CPU quanto o da GPU. E existem bibliotecas prontas que fazem isso. Então, é testar com elas. Comparar com um algoritmo paralelo em CPU também, que é fazer um algoritmo que faça o Wave Shaper, porém em CPU, mas que não seja linear. Para comparar esse paralelismo da CPU com o paralelismo da GPU. E também implementar outros tipos de algoritmos de simulação de distorção, para ver se o paralelismo traz um ganho considerável também em outros algoritmos que não sejam o Wave Shaper. E aqui estão as referências que eu utilizei. É isso. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.